Música Boa noite amigos de todo o Brasil O refrão diz, é grande o nosso pecado, porém é maior o coração de Deus Nesta quinta semana da quaresma, próxima semana, semana santa E nós, dentro de alguns instantes, rezaremos ao vivo, suplicando a Nossa Senhora de Fátima Que interceda por nós E hoje também, dia de Santo Isidoro de Sevilla, um grande bispo Vamos pedir sua intercessão Em um minuto eu começo Deixa eu dar esse recado inicial do programa, enquanto você pega o seu terço Aliás, este recado a gente apresenta com todo carinho Porque é um resgate da fé católica E este é o local próprio para você guardar o seu terço Porque de fato o terço, sabendo que ele é justo, digno, uma arma forte de oração Ele merece ser guardado no local próprio Por isso nasceu o terçário dos anjos Essa peça linda folhada a ouro, que vai ficar assim, na sua casa Sendo sinal e presença sempre de Nossa Senhora E também abençoando o seu lar Agora, como eu disse, nós estamos resgatando o sentido E a beleza da nossa fé cristã católica Ao colocarmos na Arca da Fé as medalhas Pode ser medalhinha de São Bento, os escapulários, os anéis Enfim, tudo aquilo que é sagrado Você vai guardar justa e dignamente na Arca da Fé Uma peça linda feita de metal também E toda folhada a ouro A Arca da Fé também tem a presença dos arcanjos E como faz parte do kit do terçário Tanto o próprio terçário como a Arca Também tem os terços personalizados fazendo parte do kit Este é o terço para a mulher, todo folhado a ouro E feito de pedras de quartzo róseas Para nós homens, tem também um terço muito bonito Sempre de ótima qualidade Folhado a ouro também, com pedras semipreciosas, hematitas É o terço de São José Esta é a medalha que está nele E para você rezar pela sua vida amorosa Para rezar pelo amor Este é o terço das alianças Um terço lindo, feito de cristais Que traz a presença de duas alianças Que simbolizam o amor Então, para que todo mundo entenda o kit O kit é muito completo Você adquire o terçário Leva de presente a Arca da Fé Que é maravilhosa, por si mesmo Já é uma joia E também os três terços personalizados Para as 100 primeiras ligações Um presente especial O medalhão dos arcanjos Folhado a ouro É presente para você Este medalhão, isso E também um presente surpresa Que está aqui dentro Da Arca da Fé É um terço, feito de madeira de oliveira Direto da Terra Santa Esse terço é de presente para você Para as 100 primeiras ligações 0800-002-1124 ou 11-375-6850 Pode ligar agora Tudo em até 12 vezes no cartão Para presentear você Dando paz e proteção à sua família Agora, nós vamos começar ao vivo Eu vou pegar o meu terço E quero rezar por você Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pela sua causa impossível Pelas pessoas Que não tem trabalho Pelas pessoas Que estão nos hospitais Enfim Qual for a sua intenção A partir de agora Nós estamos intercedendo Ao vivo Com todo o Brasil E vamos pedir a intercessão De Santo Isidoro Celebrado hoje Vamos colocar a foto De Santo Isidoro Isso, Santo Isidoro De Sevilha Que usou a inteligência Para converter Muitas pessoas Que ele rogue por nós A Sheila Lobo de Goiânia Reza em ação de graças E partilha conosco Essa alegria Glória a Deus Pela graça alcançada Primeiro mistério doloroso Contemplamos a oração E a agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Vamos ver agora Quem está na linha Alô, boa noite Boa noite Quem é que está falando? Tânia Ah, é a Tânia Que está em Brusque É isso? Isso Ô Tânia Que alegria rezar com você ao vivo Tudo bem com você? Sua família? Obrigada Igualmente Uma alegria também para mim É recíproca, meu anjo Seja muito bem-vinda É um prazer Rezar o texto com você Eu digo de coração sincero Que o prazer também é todo nosso É uma honra entrar no seu lar E quais são as intenções Que a Tânia vai partilhar Com a Rede Vida E todo o Brasil agora? Eu ofereço para toda a minha família Certo E amigos Sim Certo Para todos os doentes necessitados Sim Que estão precisando de orações Certo E principalmente para uma vizinha minha Muito querida Uma pessoa que eu tenho como uma irmã para mim Sim E acompanha vocês também todos os dias A dona Lourdes e o seu esposo O seu Orlando Schmidt Que Deus abençoe esse casal Olha Tânia E por tudo aquilo que você traz No seu íntimo do coração Agora apresentamos ao Pai Diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima E de Santo Isidoro de Sevilha Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas nos trai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Santo Isidoro, rogai por nós Fiquei muito feliz de rezar com essa família da Tânia, direto de Santa Catarina, Deus abençoe e lhes guarde Bom, eu nunca fiz isso no programa, estamos ao vivo George, eu quero que você filme uma coisa que está me comovendo agora aqui ao vivo Tem duas pessoas que estão rezando aqui nos estúdios e eu quero que você em casa veja a fé dessas pessoas Olha como eles estão rezando, pode mostrar, isso Essas pessoas estão ajoelhadas aqui meditando conosco, com todo o Brasil, intercedendo por você agora Glória a Deus pela fé das pessoas que partilham ao vivo, neste programa, oferecendo rosas de amor a Nossa Senhora Obrigado por rezar e intercederem, eles estão ajoelhados, que cena linda Eles rezam por você, por mim, pelas nossas intenções, também agora por essa intenção Que é da Mariana Cunha, que reza pela recuperação do tio Elson Deus abençoe, estamos intercedendo por você Eu não posso mostrar o número, mas está aqui a intenção sorteada O número eu tampei com o meu dedo Segundo o Mistério Doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Vamos ver agora quem está na linha Alô, boa noite Boa noite Quem é que está falando? Eulália Eulália, está em Interlagos, Eulália? Interlagos Oh, zona sul do meu coração, tudo bem, meu anjo? Tudo bem, eu estive aí quinta-feira, viu? Lembra? Quinta-feira? Deixa eu ver É Ah, sim, é verdade, que bacana Eu estudei com você, lembra? Lembro, Eulália, e você vai oferecer rosas de amor agora ao vivo por quais pedidos? Pela paz do mundo Paz no mundo Pelo aniversário do Papa, que é esse mês, né? Isso, Papa Bento XVI Pela minha saúde e dos meus filhos, da família, né? Claro, muito bem Pelo meus amigos, por todo mundo Então vamos agora E também eu tenho uma cunhada que está internada hoje, que ela foi operada Eu peço que Deus também ajude que ela fique boa logo Que a recuperação dela seja cada vez mais breve e que Nossa Senhora possa interceder Com essa brevidade, então, que ela com certeza merece Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós Que lindo, uma família rezando unida Essa é a força da igreja, baseada também na família E a Rede Vida, o canal da família, fica feliz quando cada vez as famílias se reúnem para rezar ao vivo Deus abençoe e proteja Esta intenção é da Miriam Salete, que está rezando em ação de graças Ela alcançou uma graça e agora partilha essa alegria com a gente Glória a Deus pela graça alcançada Terceiro Mistério Doloroso, contemplamos a coroação de espinhos Vamos ver agora quem aguarda na linha Alô, boa noite Boa noite, Lúcio Quem está falando? Valdir Bazeto Que está em Itatiba, é isso? Itatiba, exatamente Seja bem-vindo, Valdir, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, é um prazer rezar o terço com você Ô meu irmão, o prazer é nosso, a casa é sua, pode entrar E a gente quer saber quais são as intenções que você traz no coração e partilha agora com todo o Brasil Sim, é para a falecida minha mãe Alzira, né? Deve estar junto, deve estar com Deus, né? Com certeza O meu pai que está aqui junto comigo, rezando com você também, nós rezamos todo dia, que é o Luiz Um abraço A minha irmã Maria José, meu irmão Aloysio, minha esposa Rosa e minha filha Heloísa E para vocês da Rede Vida, que é um espetáculo vocês aí A gente quer retribuir rezando por vocês também Essa melodia que está no fundo, você está ouvindo aí, Valdir? Ela tem muitos séculos, então a gente seleciona músicas medievais que os santos provavelmente escutaram Por isso agora, para ajudar ainda mais na oração, vamos meditar Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Santo Isidoro, rogai por nós Que Deus continue abençoando essa família, Valdir, e protegendo cada membro que aí com você mora Deus abençoe, um grande abraço Mais uma intenção da Silmara Ramos, olha só, não é coincidência, eu acredito em providência A gente rezou com o Valdir de Itatiba e essa intenção vem de Itatiba Olha só, nada programado, é tudo mão de Deus, então talvez o Valdir até conheça essa pessoa Quarto mistério doloroso, Jesus carrega a cruz em direção ao Calvário Vamos ver agora quem está na linha Alô, boa noite Boa noite É a Maria que está falando? Não, é a Vilma É a Vilma de Santo André, então, é que trocou a ordem Tudo bem, Vilma? Boa noite, tudo bem, Lu? Graças a Deus, meu anjo Nós estamos muito felizes de rezar com você ao vivo E agora oferecendo flores à Nossa Senhora pelas suas intenções Você deseja partilhar com a gente? Ai, eu ofereço para toda a minha família Certo Para a paz do mundo inteiro Muito bem E para vocês aí da TV Muito obrigado, a gente também reza por você Para todos os andreenses e para toda a região metropolitana agora Com fé, Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Santo Isidoro, rogai por nós Obrigado por rezar ao vivo com a gente nesta terça-feira Deus abençoe você, Vilma Santos de Santo André E a Maria Amaral reza pela alma do Abílio do Amaral do Rio de Janeiro Hoje é aniversário de dois funcionários aqui da Rede Vida, Carla ou Alex Pelo dom da vida deles nós também nos alegramos e celebramos, parabéns a eles Quinto mistério doloroso, contemplamos a crucificação e a morte de Jesus, é o que está aqui na cruz E meditamos agora, vamos ver quem está na linha Alô, boa noite Boa noite Lúcio Quem é que está falando? Meu nome é Débora e eu falo em mim Débora, seja bem-vinda Eu também estou, meu anjo, digo de coração, ao vivo para todo o Brasil E agora nós vamos rezar por você, pelas suas causas Você quer partilhar suas intenções? Sim, eu gostaria de agradecer uma grande, grande graça que eu recebi de Nossa Senhora Glória a Deus Nossa, que benção Então eu quero agradecer Ótimo Aliás, eu tenho mais a agradecer do que qualquer outra coisa Que lindo, que frase linda você proferiu agora Muito obrigado Nós nos unimos a essa alegria e vamos meditar então, suplicando com fé Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livraimos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Santo Isidoro, rogai por nós Deus me abençoe, Débora, obrigado pela honra de rezar com a gente ao vivo Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais os agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Nossa Senhora de Fátima, te peço Dito terço, louvada seja Maria, nossa Mãe E nosso Senhor Jesus, Rei do Universo A dica final do programa de hoje Você sente a força do terço, com certeza E para que você guarde o seu terço No local adequado Foi por isso que nasceu essa peça tão linda Folhada a ouro Que é o Terçário dos Anjos O local para você guardar o seu terço Imagine só também no seu lar Como vai ser bonito No seu cantinho de oração No seu lugar sagrado O terçário sendo sempre sinal Da presença de Nossa Senhora E os terços que ficarão ali expostos Vão lembrar sempre as pessoas Que nessa casa se reza o Santo Terço E agora como parte, uma grande novidade Parte do kit A gente apresenta para você Ela que por si só já é uma joia especial Esta é a Arca da Fé Feita de metal Toda folhada a ouro Também traz a presença dos arcanjos e dos anjos E nela você vai depositar seus anéis Medalhinhas de São Bento Escapulário Enfim, tudo aquilo que é sagrado Que tem um valor de sacralidade Nós resgatamos o valor desses artigos católicos Aqui dentro nós colocamos E como parte também do kit Continua acompanhando os terços para a família Este é o terço da mulher Feito de pedras de quartzo rosa Todo folhado a ouro Para nós homens Tem também um terço muito lindo Igualmente folhado a ouro por inteiro Este é o terço de São José Com pedras hematitas E a imagem de São José E para você rezar pela sua vida amorosa Também tem esse outro terço E você pode rezar com as pessoas que você ama É o terço das alianças Feito de cristais Trazendo a presença de duas alianças Então o kit do terçário Acompanha o terçário Os três terços e a Arca da Fé Para as 100 primeiras ligações Presente muito especial Medalhão dos Arcanjos Folhado a ouro E também um presente surpresa A gente abre aqui E olha só o que tem dentro Da nossa Arca da Fé Este terço de madeira de oliveira Lá de Israel Então para as 100 primeiras ligações 0800 002 11 24 Ou 11 30 75 68 50 Pode ligar, tirar suas dúvidas E tudo em até 12 vezes no cartão Muito obrigado de todo o coração Por nos dar a honra de entrar no seu lar Amanhã é quarta-feira Dia dos Mistérios Gloriosos Nos encontramos a 6 em ponto Se Deus quiser Tchau pessoal Boa noite Salve Maria